Oiê, eu sou o FakeBond, tô aqui com mais um vídeo E no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo De uma nova série aqui no canal Que eu ainda não sei o nome, tá no título aí Mas eu ainda não pensei no nome enquanto eu tô gravando isso daqui Que vai ser uma série envolvendo Lucky Block, vai ser, acho que a primeira série fixa Aí do canal que vai envolver Lucky Block Eu quero trazer muito vídeo disso daqui, espero realmente Que vocês gostem, então já antes Eu nunca peço like, então por favor Deixa o like se você apoiar a ideia, se você gostar da ideia E eu tô aqui com uma dupla incrível De um canal muito intenso, Paladín Dá oi Paladín Oi, salve galera, tudo bem mano? Como é que você tá feito? Eu tô bem E tem o Nerd aqui também, dá oi Nerd E aí galera, tranquilo Caraca, olha isso, a capa no Nerd combina A minha não, a minha não Você devia vir aqui no vermelho A minha tô sem capa Ó, e é o seguinte, a gente vai fazer aqui É meio que uma corrida Lucky Block, a gente tem que abrir todas As Lucky Blocks por esse mapa Ó, as regras são Não tem regras, tá dá um time set zero aqui Vocês estão prontos pra começar? Todo mundo aqui recebeu Eu tô pronto, mas que é pronto Todo mundo aqui recebeu carninha Ó, no já todo mundo sai, hein Ó, todo mundo dentro da cabine Todo mundo dentro da cabine Ei, ei, ei Opa Oi, eu tô vendo esse pezinho ali fora, hein Eu tô vendo esse pezinho ali, hein Três, dois, um Valendo Ih, tem que ver agora Quem vai ser Gente Ah não, eu já Olha como eu comecei Olha eu O cara já começou Trabalho Eu comecei bem Olha como eu já comecei Olha como eu comecei Ah não, velho Que isso Os caras já começaram Benzão Olha Olha Que isso Não Não é um creeper Não é um creeper, não Tem um wither aqui Tem um wither Tirei, 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 tirei Nossa, velho Ih, galera É o seguinte A gente precisa de mapa também Ih, peguei uma coisa aqui Que vai me ajudar, hein Peguei uma coisa que vai me ajudar Toma Não Peguei uma coisinha aqui Peguei um creeper Valeu Meu Deus Você morreu pra minha flechada Só detalhe assim, né Ih Peguei uma coisa boazinha aqui, hein Ah cara, você tem que dar muita sorte, cara Olha isso Olha o tamanho da minha lookblock, galera O meu é isso também Não Como isso vai passar Eu não tenho bloco Olha pra mim Olha pra mim Que isso Nossa, parou de pegar um busco Nossa, velho Eu vou ter que Caraca, e agora? Eu tenho que pegar bloco Eu tô cego Eu tô cego Pera, eu vou te dar peaceful aqui Eu vou dar peaceful aqui E eu vou ter que dar uma chitadinha aqui pra pegar bloco Barra give, seu fake 1, 64 Pronto Opa Ah não, é... Ah não, eu peguei de novo Pronto, eu peguei terra aqui Eu vou também pegar um pouquinho de bloco Aí, quando a gente for começar da próxima vez Já bota bloco no baú É, velho Eu esqueci de colocar bloco Porque, tipo assim Vai acabar acontecendo isso uma hora Eu tinha esquecido Diz que o mapa não está pra não ser quebrado Ai, peguei obsidian Hum... Ai, ai, peguei uma coisinha aqui Que, hum... Peguei uma coisinha aqui Que vai dar uma... Dar um probleminha Hum, eu também Ó, ó o menino esperto aqui já Tem quebrar todos, né? Tem quebrar todos Caraca, ele tá muito forte, velho O paladinho tá muito forte Toma O paladinho tá muito forte, velho Ô, mano, acho que a gente deveria focar no nerd Eu morri pra ver agora Acho que o nerd... Aquele bicho... Ah, morri Acho que a gente deveria focar no nerd Ele tá sozinho lá Hum, eu tô bem É, mano, ele tá isolado Ah, velho, eu tô com... Eu tô com um efeito mal ruim aqui Pronto, tirei... Eu me matei pra sair o efeito, mas saiu Mano, o paladinho, ele tá forte, hein? Não queria falar nada não, mas eu tô vendo... Eu morri, eu morri, eu perdi o efeito da poção, perdi o efeito... Então é o nerd que tá forte, então Acho que eu deveria focar nele Não queria falar nada Opa, peguei uma coisa aqui que eu gosto Hum... Vem aqui, paladinho Deixa eu testar um negócio pra você Rapidão É um novo produto de beleza, eu chamo Vem aqui Ó, já tô no trampolim aqui Já tô no pula-pula, já De boa, de boa, de boa Ai, 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 ai Ai, safado, cadê ele? Meu amigo, que espada é essa, mano? Que que é isso? O cara tá com espada de flechada automática Sabe daqui, sai daqui Ei, ei, ei Ô, 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 faz isso não, mano Cabe isso não, por favor Quebra isso não Aqui, a velocidade, ó Não, 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 não Toma, 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 puçada Não, velho Droga, droga, droga Ô, acho que eu deveria focar no nerd O nerd tá muito lá na frente O nerd tá muito lá na frente Que isso, cara? Vou ganhar isso aqui Vem Vem, 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 vem Ai, 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 ai Nossa, eu sou minha espada forte também Eu sou minha espada forte também Boa Calma, ó Uh, agora eu quero que você venha Agora eu quero que você venha Agora eu quero que você venha Você vai vim? Você vai vim? Você vai vim? Eu não Eu não Eita, tá chovendo batata aqui, mano Eu quero paz também Eu quero paz Eu quero paz Ah, velho, de novo esse bagulho Quer ver que vai explodir de novo? Eu dou muito azar Cara, cara Ah, não Eu caí Ai, que Olha Olha que coisa linda Olha, olha aqui Olha pra aqui, fake Olha pra minha ilha Olha pra minha ilha Cadê? O baby paladinho Olha o baby aqui Opa Olha o que eu achei Ah, mas eu não tenho careta pra isso Olha o que eu achei Agora você não é o único que tem não Ah, não, não, não Sai, você sai, você sai Paladinho, paladinho Jimmy Você sabe Ah, não Ah, não Ah, isso aí Falei que ia focar Falei que ia focar, complô Ai, meu Deus Toca aqui, time Boa, boa, boa Oh, por favor Sorte, 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 sorte Ah, não, mano Ah, pelo amor de Deus Não, não Não, não Ah, não Tem um entre mim na frente Ah, não Ah, não Aqui tem um pulinho Aqui tem que fazer um pulinho Opa Pulinho Não tem que voltar Cara, filho Não vai voltar não Não vai voltar não Não Ai, eu caí Ai, aqui tem um pulinho Meu Deus Tem um cavalo Tem um cavalo esqueleto Que isso Que isso Que isso Que bicho 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 Que isso Tipo Eu Cara, cara Eu to me atrapalhando demais Eu to me atrapalhando demais Que que é isso, mano Eu só to caindo Eu só to caindo Nada faz com certeza na minha vida Deus Eu Não, velho Olha esse cavalo O meu tá quebrado aqui Não tá, não tá funcionando Olha esse cavalo que tá voando ali Eu vi, eu vi Eu vi Que isso, cara Ainda bem que tem um negócio aqui na frente Quero só fazer uma pontizona pra passar aqui Porque pelo amor de Deus, né, mano Tá impossível Passei, passei boa Nossa, peguei um bloco Bloco pra que não serve pra nada Mano Vocês estão ferrados Vocês estão muito ferrados, cara Vocês estão muito ferrados Tem um ghast aqui Tem um ghast aqui, mano Só acho que eu tenho um Eu morri Cara, cara, tem um ghast Alguém me ajuda, mano Pelo amor de Deus Tem um ghast Ô nerd, ô nerd, ô nerd Toma Não, não Que flecha é essa? Cara, como você dá sorte de pegar isso? Alguém mata esse ghast, alguém mata esse ghast Pelo amor de Deus Caraca, mano Foi, põe no piso Foi, põe no piso Fique, Fique Você que tá com a arma Mata esse ghast, cara Eu não, eu não O problema é seu, amiguinho Tchau, eu só vou embora A gente tem que transferir a flecha no ghast, mano Eu tô, né, velho Eu não tô tentando Eu sei que eu tô na minha Eu tô quieto Eu não Opa Ai, ai, papai O que é que estão jogando o seu jogo aí? Ai, papai Agora eu tô tendo E o que não me querendo passar, mano Eu só tô querendo passar Cara, é sério Eu não sei Cara, quem que você pegou, mano? Você tá Você tá É uma flecha muito OP É um arco, na verdade Nossa, eu joguei, eu joguei um arco Não, eu joguei um arco de água Não, eu não Não, velho Alguém mata esse ghast Mate o ghast Mate o ghast Finalmente, finalmente Eu vou chorar Vou chorar de felicidade Mate o ghast Você matou? Nossa, eu preciso ir pra lá ainda, velho Só que eu Agora, não Os dois morrer Ele caiu e morreu, cara Ele caiu e morreu Os dois morrer O paladinho abriu o creeper Ai, tipo, eu fui pra ilha dele O creeper explodiu e matou mais dois Eu ia pegar ele de costas, velho Vocês tão ruins, hein, galera? Não queria falar nada Mas os caras, vocês tão Olha, é Ainda tem jogo Ainda tem jogo Ainda tem jogo Ainda tem jogo pela frente Calma O problema é que acabou minha flecha agora O meu arcozinho OP não vai funcionar pra nada Olha isso Eu peguei uma casa Eu tenho uma casa agora Mentira Olha o que veio pra mim Mano, olha o que veio pra mim Eu tô ferrado Eu tô ferrado Não vou quebrar esses lock blocks nunca Boa, boa, boa Peguei Nossa, eu tô muito OP, velho Eu tô ficando muito forte Alguém me ajuda Eu peguei duas coisas de lock block, cara Eu tô muito ferrado O que? Como assim coisas de lock block? Olha isso Olha pra mim Olha pra mim, ilha, fake Olha pra mim, ilha Caraca Ferrou O paladinho só dá azar Eu tô muito ferrado Eu só tô azar, cara Olha isso Coitado do paladinho, galera Não, eu acho que vocês devem passar no canal do paladinho do Nerd só pelo azar do paladinho Só pelo azar, mano Só pelo azar que eu tô dando aqui Eu tenho que dar uma vez sorte, né, mano? Pelo menos Isso aqui Isso aqui Tenta tirar em mim, fake Tenta tirar em mim Tenta tirar em mim Olha que bizarro Ah, não dá, não dá Eu tenho flash também Não dá O paladinho tá na minha cola aqui, velho Eu vou ter que Passei Descobre o seu juiz batata aqui Não sei você, mas agora dá pra tirar, hein Não sei você, mas agora dá pra tirar Não... Nossa, joga um flash aqui, joga um flash aqui Não Ah, eu acho que ele vai bater Caraca, velho Que OP, velho Flecha foi essa Que flash, que flash, que flash, que flash a mano Que negócio OP, mano Que negócio OP, mano Cara, e eu ia até fazer pontes Só que como você tá perto de mim, fake Eu vou fazer um negócio Você vai estar surpresa quando você chegar aqui Vai ter uma surpresa Eu quero ver essa surpresa Vou preparar uma surpresa pra você Preparar, pode ficar tranquilo que vai ter uma surpresa Não, nossa, eu tô batendo câmera lento Você tá de brincadeira, que eu morri de novo, velho Vai ter uma surpresinha pra você aqui Ah, não, velho Por favor não, fala de ensaio O nerd ainda não conseguiu pular na... Não, não, já consegui, já consegui Eu chego lá e morro Mas agora eu consigo, ó Cadê você, Fico? Tá vindo? Tô indo Ah não, véi, terceira vez, véi Caraca, não, não dá, eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Já tô indo embora, já tô indo embora Ah não, eu ainda tô aqui Você caiu? Eles vieram pra mim Meu Deus, os caras tão perdidaço, véi Tem um ali tentando me sabotar a minha ilha O outro aqui eu não consigo passar Mano, você não precisa pular Ah, agora foi Eu vou sabotar a sua ilha toda agora, mano Agora eu vou sabotar de vez O cara é um sabotador, véi Quero ver você passar, hein Quero ver você passar agora, hein Eu também quero ver eu passar Quero ver você passar agora Relaxa, relaxa, nada está perdido nunca Nunca nada está perdido Boa Era só isso Era só isso, você tinha colocado? Você já passou Que absurdo, mano Ô, vou correr, eu tô pelado, você me pega, eu morro, véi Ah não, mano Ah não Nossa, eu disse sorte que eu tinha o leite Eu tava indo pra ele Meu Deus Meu Deus, véi Eu tô esperando spawnar um gas Eu tô esperando um gas, mano Foi um nerd Foi um nerd, certeza Ai, um Charger Creeper Cara, quase que eu morri Ah não Não, velho Qual é a chance? Caraca, mano Eu só dou muito azar Eu só dou muito azar Sério Mano, acho que a gente deveria matar o Paladinho Quem concorda? Cai sozinho Cai sozinho O cara tão ruim que ele tá emocionado O cara não aguenta Ah, mano Tá zoando E eu tô com... E foi o que eu tava comendo capiroto Vou ter que dar barra aqui, ô, mano Pra... pra... Senão eu vou ficar aqui embaixo pra sempre Nossa, vou ter que... Ah não, vou ter que vir do começo Ferrou, mano Fê que tá muito na frente agora Agora Fê que vai ganhar, mano Não, mas é um nerd que tá mais na frente ainda É um nerd que tá na frente... O nerd que tá mais na frente? O nerd que tá mais na frente? O nerd que tá mais na frente do que eu ainda Só que ele não tem alunos daquele box quebrado Igual a gente Mas ele tá na frente Ah, tá, que susto Que susto já Fala, ferrou, mano Ah, o problema é que agora Não tem mais enderpeel pra passar aqui Nesse bagulho de lava que cê fez Bosta Boa Aí, quero ver Caraca, eu spawnei um enderman aqui na minha Tem muito bloco aqui Eu vou precisar desses blocos Nossa, eu vou precisar Cê tá mais bloco pra mim Que eu não... É isso É isso Droga Mas tudo bem Por enquanto tudo bem Gente, pô Lota de boa Vai, vai, vai Caraca, mano Agora eu quero ganhar isso daqui Putz, eu matei o Flávio Quem? O Flávio? Matei o Flávio Caraca Ah, não, mano Eu só dou azar Como é que eu passo aqui? Eu só dou azar, velho Não é possível, Paladinho Não Não, 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 não Não, velho Não, eu não acredito Eu juro que eu não acredito Esse arco é muito bom, cara Esse arco é muito bom, velho Depois eu vou te mostrar Fica o arco que eu tô Esse arco é muito bom Eu juro que eu não acredito, Paladinho Vamos aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Oh, mano Os blocos tão invisíveis Essa parte do bloco invisível aqui Como é que faz? Ah, caí Como assim, cara? Vai caindo aí, vai caindo aí Todo mundo Por que eu chego aqui? Ai, mano Acho que eu vou ganhar isso daqui Tô com um bom pressentimento Que eu vou morrer Não vai, não vai Sai fora Olha, o Paladinho tá Tá pó a pó aqui comigo Não, não Eu perdi na corrida Mas tem um nerd lá na frente O nerd vai morrer ainda Ele vai cair alguma coisa Não vai morrer Ai, velho O problema é que eu não tenho flecha, velho Mano, mano Pelo amor de Deus Cara, eu tô ferrado, cara Olha o... Olha o maderno aqui Ele não tem nem armadura, velho O Paladinho, coitado, velho O Paladinho... Eu tô ferrado Eu só dou muito azar, mano Eu dou muito azar Eu sou muito azar, velho Mano, o nerd tá mais na frente Que todo mundo agora Ele vai ganhar o jogo, velho Hum, tem bloco invisível aqui E vocês já tão aí, Zé Eu nem cheguei aí ainda Ah, não Ah, não Cara, eu vou usar Nossa, olha que fofo O nerd vai ganhar Olha aqui, Paladinho Olha aqui, Paladinho Olha aqui, Paladinho Deixa eu ver Eu vi, eu vi Teve o meu também Olha o fã que vindo Olha o fã que vindo Derruma Abre o primeiro bloco Pô, pô, pô Ah, não Eu caí sozinho Não Não acredito Mano, mano Calma, calma Tô fazendo estratégia muito boa Quebrou seu bloco invisível Mentira, sou pedi Olha pra minha ilha Olha pra minha ilha Olha pra minha ilha Olha pra minha ilha Meu Deus do céu Eu tô morrendo aqui Eu não mereço isso, cara É muito injusto Pessoal, eu só queria falar Que eu vou ganhar Ah, não Eu saí com o DPU Eu saí com o DPU Eu saí com o DPU Calma, calma Quebrei Ah, não Ah, não Eu peguei Eu peguei lentidão Eu peguei lentidão Eu não vou conseguir ganhar Eu não vou conseguir ganhar Peguei lentidão No último efeito, cara Você tá bem? Ganhei Ah, não Ah, não Ah, não Carol Não, mas eu vou ficar em segundo Eu vou ficar em segundo Eu não quero nem saber Agora eu já posso dar game em mod Já posso dar game em mod Porque eu já ganhei Obrigado, obrigado Vou até passar aqui na plaquinha Que eu esqueci de passar, ó E... Eu vou ficar em segundo Cadê? Cadê, Fico? Onde é? Eu tô cego, mano Tem um botãozinho aí E tem umas plaquinhas também Cara, eu tô cego Ah, o negócio Faladinho, Faladinho Faladinho, pode contar uma coisa Você ainda não ganhou Volta pra sair ele É porque você ainda tem Que bom Mentira Você colocou, não é possível Você colocou Já tava bem antes Olha aqui pra baixo Vai, nerd Vai, nerd Vai, nerd Ganhei, ganhei Ganhei, ganhei Ganhei, ganhei Ganhei, ganhei É tua chance É tua chance Eu ganhei, já Quebrei, eu quebrei Mas você tem que completar agora Vai, nerd Vai, nerd Claro que não Claro que não Vai, nerd Vai, nerd Vai, nerd Aqui tem um bloco invisível Nerd, caiu? Não, caiu Ah, agora já era Agora já era Agora não perco Agora não perco Caraca, ele é muito burro Cara, eu tenho uma chance de você perder Calma Mentira 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 Que eu fiz isso Mentira Que eu fiz isso Não Não Eu atirei com o arco Eu atirei com o arco da sorte E ganho o mob Mentira Mentira Meu Deus Tá Ele vai cair Você vai cair Você vai cair Fala gente Você vai cair Fala gente Você vai cair Meu Deus Meu Deus Que agonia Que agonia Quem será que vai ganhar? Caramba Vai ser eu Vai ser eu Com certeza vai ser eu Não vai, não vai Você vai errar Eu vou pôr um blazer em cada Só pra dar um Não Não, tô com o coração e meio Coloca, coloca, coloca Só uma dificuldade a mais Ó, o seu blazer Tá sem errada Ferro, ferro Morri Matou, matou, matou Ah não Vai paladinho Vai paladinho Paladinho contra as águas agora Ai carinho Perdeu Pode pular aqui? Pode pular aqui? Não pode Ferro Ai Cara, os meus Deus Eu vou cair E agora? E agora? Vai nerd Vai paladinho Não Ah, tô na cachoeira aqui Só subir pra vitória Só subir pra vitória Vai Vai, eu confio É só subir É só subir Ele caiu Eu vou ganhar Vai nada Claro que não Meu Deus, meu Deus, meu Deus Cadê o botão? Cadê o botão? Oh Ganhei Ah, não acredito Olha onde eu parei, cara E eu não Ele foi o último Ah, mas eu nem pra acertar o botão Então, graças Agora eu ganhei O vídeo foi esse Ó, lembrando que o canal dele está aí na descrição Se vocês quiserem mais dessa série aqui no canal Não esquece de deixar seu like Essa série é muito importante Porque é uma série totalmente diferente do que eu trago aqui no canal E se vocês apoiarem, eu vou trazer com mais galera Com o Spop, com o WG, com o Ghost Com todo mundo aí E é isso, espero que vocês tenham gostado Galera aí que participou, quer dizer alguma coisa? Eu quero Vocês gostaram? Vocês gostaram? Eu tenho um adendo Gostei demais, mano Muito da hora, galera É muito engraçado Eu lembro que antes de começar A gente falou que ia valer um tweet Ih, é verdade É verdade Eu lembro É verdade O que é que o nerd vai tweetar? Não, ó, é o seguinte Vamos fazer o seguinte Então, ó Vai ser algo secreto É o primeiro link da descrição A gente não vai falar o que ele vai tweetar Você vai ter que ir lá e ver Aproveita e já segue ele e eu E o Paladinho também Então É isso aí, irmão Vai estar o tweet aí na descrição Vai estar o tweet aí A gente vai bolar aqui Vai ver qual vai ser o tweet E vai estar aí o primeiro link da descrição Galera, muito obrigado Valeu, falou E tchau